O Sr. Moça pega de novo, lá do lado direito passou o Wagner, ele preferiu a bola pro Wagner! Jadson na cobrança, pode ser mesmo o último lance do jogo, os 49 chegam, Jadson bate, bola lá dentro, toque de cabeça pro gol! 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 Henrique! Gol do Corinthians! Tudo que disse o Vila, vamos ver essa bola da área, vem o toque do Gustavo! Gol! Gol do Corinthians! Pedrinho devolve pro Wagner, que escapa do Renan, que passe do Wagner! Pro Pedrinho, cruzou o Gustavo! Gol! Gol! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Jadson na cobrança, Sornosa, bola alta, lá na segunda trave, o desvio, defendeu o goleiro, largou, tira as águas, olha a sobra! Gol! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Danilo Avelar! 3x7, levantou o primeiro trave, subiu o Manuel! Gol do Corinthians! O capitão tem o Hudson, Wagner balançou, cruzou pro Love, a bola vem entrando, Gustavo! Gol do Corinthians! Gol! O Ademir ainda! É do Corinthians! Pedrinho faz a vida, deixou o espaço, partiu, com o Pecanhoto, joga a bola por dentro pra Gustavo, rolou pra Busseri! Gol do Corinthians Olha o Sornosa chegando lá pelo lado esquerdo Fez a finta, levou para o fundo, rolou para trás A chegada do Clayson, vem a batida Golaço! Gol! Gol do Corinthians Clayson Na área, olha a chegada do Avelar, tocou por dentro A bola passou, voltou lá na direita Pedrinho, de novo o cruzamento na área Avelar de cabeça Gol! Gol do Corinthians O garoto entrou agora, levantou no gol Gol do Corinthians O Diogo invadiu a grande área, pedalou, foi para o fundo, bateu cruzado Gusta, gol! Gol do Corinthians Pegou a bola na rede, não valeu e vem de novo com o Clayson Deu uma gingada, foi para o fundo, cruzamento, agora vai para o gol Gol! Gol do Júnior Urso Gol do Corinthians Todo o árbitro brasileiro precisa dar alguma orientação Agora a falta foi cruzada, a bola para ele, para o gol! Gol do Corinthians! Era só recuar para o goleiro, ele tentou jogar para o lado Deu de presente para o Clayson Trouxe para dentro, bateu para o gol! Gol! Clayson Gol do Corinthians O documentação do ataque do Corinthians O escanteio é cobrado O toque de cabeça Encontra dentro da área para o gol! Gol! Davi Lodalar Gol do Corinthians Sormoça pega de novo Lá do lado direito passou o Wagner Ele preferiu a bola para o Wagner Gol do Corinthians Gol do Corinthians É gol com cheiro de título Ele perde a bola E apita o 50 Fim de jogo na arena Fim de campeonato paulista Mais um título para o esporte clube Corinthians paulista E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri